Música Flagrante! Casal de São Joaquim da Barra é flagrado com drogas em Ipuan e termina atrás das grades. O fato foi registrado na rodoviária da cidade de Ipuan. A polícia militar recebeu uma denúncia de que um casal estaria dentro de um ônibus sentido São Joaquim da Barra, Ipuan. De acordo com a polícia, o denunciante afirmou que eles portavam droga dentro do veículo. Com base nas características passadas, os policiais foram averiguar. Eles viram o casal sentado na rodoviária e os abordou. A PM realizou busca pessoal no rapaz e com ele nada foi encontrado. A mulher foi levada para a delegacia, onde uma policial realizou a revista. Com ela, foram encontradas 22 cápsulas de cocaína escondidas embaixo do sutiã. Segundo a polícia, eles confessaram que estavam vendendo drogas para ganhar dinheiro, porque estavam desempregados. Eles foram autuados por tráfico de drogas e terminaram presos. A droga e o dinheiro foram apreendidos. Ainda na cidade de Ipuan, outro casal terminou preso, porque estava vendendo drogas. A polícia militar foi acionada, informando que um casal estava traficando entorpecentes pela avenida Carlos Fernandes, no centro de Ipuan. Diante das informações, o indivíduo foi abordado e encontrado em seu poder 10 pinos de cocaína. Na casa do suspeito, foi encontrada uma porção de maconha e mais R$ 2.800 com a esposa do mesmo. O casal foi autuado por tráfico e terminou atrás das grades. O casal foi achar os outros deles. Ou perguntou, polícia. O casal foi autuado por tráfico e患. O casal foi acionado por tráfico e o casal foi acionado de tráfico. Ou entram em que o casal foi acionado e desempregado.